A felicidade plena, todo amor e carinho eu tenho com você O amor da gente é forte, é muito, mas que sorte ter você aqui Minha alegria de todos os dias é te fazer sorrir É muito mais que amor, é muito mais que paixão É maior que o céu, é doce feito mel, é meu sol de verão É muito mais que amor, é tudo que eu sempre quis É o melhor sentimento que a todo momento me faz tão feliz Desse amor quero gris, tá na cara que eu te amo Maravilha, maravilha! Edson e Juan, hoje animando aqui o nosso Papo de Bar, boa noite, entrando no ar, mais um Papo de Bar Hoje aqui sempre, sempre aqui no Shopping Campo Grande, as quintas-feiras, as gravações E hoje nada melhor do que você ter dentes saudáveis e bonitos E hoje o programa Papo de Bar traz pra você o assunto Sorriso saudável é sorriso feliz, tá ok? E pra falar com propriedade sobre isso, a gente convidou os cirurgiões dentistas Doutor Valdir Ferreira Gonçalves, que é especialista e mestre em implantes Olha só hein, hoje você vai aprender tudo sobre implantes E também o doutor José Olavo Mendes, especialista e mestre em reabilitação oral E ainda teremos a participação das pacientes Elas estão aqui pra contar como tiveram a sua saúde bucal restaurada Poderam sorrir mais, até arrumando casamento Porque tem gente que tem umas bancas aí que não dá pra rir, né? Não dá pra beijar Então, esses dois aqui transformam vocês Aí vocês começam a rir bonito, tá? Muda sua vida, tá ok? E você que gosta de teatro, não perca a nossa dica No quarto bloco tem uma dica legal A Laís Dória e toda a sua companhia tá aqui atrás Pra falar sobre uma peça legal Que envolve os carteiros Um negócio muito legal, tá? A dica vem daqui a pouco Nossa, muito obrigado aos nossos patrocinadores Big Star Veículos, Galeria dos Esportes Universo da Cerveja e Shopping Campo Grande O nosso parceiro legal Que todas as quintas-feiras fazemos aqui o nosso programa, tá bom? E também hoje recebendo a participação especial da dupla Edson e Juan Que após três anos de formação Estão gravando o seu segundo CD E o primeiro DVD Já é um passo, né? Com certeza Maravilha Parabéns E obrigado pela presença aqui, viu? Nós que agradecemos, meu cachorro Vamos lá Vamos começar então a gente falando Vamos falar sobre dente Sobre reabilitação Valdir, toma um gole e dá Que você tá muito nervoso O Valdir tá falando que é a primeira vez que ele vai dar entrevista E o Olavo já tá mais experiente e tal Mas a gente vai conversar com você Né? A gente quebrar isso logo, né? O que são implantes dentários, Valdir? Implantes dentários é uma estrutura metálica Confeccionada de titano Interessante comentar Que foi por acaso que nos anos 60 Contar pra vocês um pouco a história Como surgiu um profissional médico sueco Estudando circulação óssea, o reparo E constatou que após avaliação Desse material Que é a titânio Houve uma aderência desse material Ali, falou, pô Tava estudando uma coisa Falou assim, isso aqui pode servir De uma coragem De uma forma, de uma raiz E funcionar como, no caso, o implante Então foi por acaso Nos anos 60 Quer dizer, um profissional médico sueco Ortopedista Né? Então isso realmente foi por acaso E graças a Deus Revolucionou a odontologia Existem muitas coisas Que acontecem por acaso Mesmo, né? É, muitas coisas Na verdade Cientistas Pesquisadores Estão focando em um determinado trabalho Descobrem outras coisas Agora, vou dizer o seguinte Após os implantes colocados E instalados As próteses Devem ter alguns cuidados Especiais? Claro Porque se você Teve os seus dentes Que a mãe natureza lhe deu Você tem que mudar o foco Porque se você Perder os seus dentes Pode perder os implantes Então tem que realmente O profissional que executar esse trabalho Você tem que fazer Uma consulta periódica Mensal Algumas vezes até Seis, seis meses Para ter um controle E manter o sorriso, né? A pergunta para o Olavo aqui Olavo é o seguinte Quais as consequências Que a pessoa tem Quando falta um Ou mais dente na boca? Veja bem, Cachopa São inúmeras as consequências Da perda de um E até todos os dentes Então nós poderíamos Enumerar Uma série de problemas Sinais e sintomas Mas nós gostaríamos De abordar Duas Dois problemas básicos Um deles É a deficiência estética Então Nós temos uma Uma aula Que nós colocamos Uma Uma pessoa Uma Uma atriz de renome E nós tiramos Um dente da frente Então quanto que vale A ausência desse dente? O quanto esse paciente perde Com a ausência desse dente? Então Um dos maiores problemas É a deficiência estética Que um Ou mais dentes Pode ocasionar Né? Porque nós sabemos Que o relacionamento social A A A manutenção da autoestima Ela depende sim Dos dentes Em condições ótimas, né? E um segundo fator É o problema funcional O paciente que não tem Os seus dentes Em condições ótimas Para desenvolver O ato mastigatório Ele tem um problema Ou uma deficiência funcional Que aí entra Mastigação Deglutição Deficiência Na 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 entonação de voz Então Resumindo Nós temos Dois problemas básicos A deficiência estética E a deficiência funcional No caso A mastigação Agora é o seguinte Quais as novidades estéticas? Veja bem Cachopa É Assim como todas as áreas Da saúde E todas as empresas No mundo hoje O que se vende Muito no mundo Hoje É a estética Então o mercado Da estética É o segundo mercado Que mais cresce No mundo hoje Só perde para a informática E a odontologia Aproveitou Esse filão Comercial E vem buscando De acordo com as necessidades Dos clientes Com a busca dos clientes Desenvolver Novos produtos Que visam A melhora Da estética Então era muito comum O cliente chegar No consultório Uns anos atrás E falar Olha, está vendo Essa prótese que eu fiz Ela está escura Aqui em cima E hoje A odontologia Soluciona esse E outros problemas Então a grande Coqueluche estética Da odontologia Hoje É o que nós chamamos De próteses Metal free Próteses Livre de metal Essas próteses Que não tem base Metálica Elas proporcionam Um resultado Estético melhor E dentre Essas bases Livres de metal Nós podemos destacar Hoje a zircônia Que foi lançado Em outubro De 2008 Na Alemanha Né? Pro mercado mundial E nós já temos Aqui em Campo Grande Essas próteses Com a base Em zircônia Que dão Um resultado Estético melhor Então a odontologia Buscou esses Esses trabalhos De acordo Com a necessidade Do mercado E quanto tempo Dura um trabalho Desse aqui? Veja bem Cachopa Assim como o doutor Valdir disse O paciente Que perdeu Os seus dentes Que a mãe natureza Lhe deu Se ele não tiver Os cuidados ideais Ele vai perder Esse trabalho também Então o cliente Que recebe um trabalho Desse Ele tem que Na realidade Mudar hábitos Então judicialmente Falando Um trabalho Que dura sete anos É considerado Como sucesso Mas se o cliente Aprender a fazer A manutenção Fizer as consultas Frequentes São trabalhos Que podem durar Quinze, vinte Ou mais anos Então não existe Um tempo adequado Depende Do cliente O sucesso do trabalho Assim como do dentista Legal Pode dizer o seguinte A pessoa tem Oitenta anos de idade Pode fazer implante? Pode Desde que as condições De saúde Estejam sob controle O que não pode Nós submetermos Pessoas que são Crianças Em adolescência Submeter A implante Porque na verdade Tem que esperar Essa fase Do crescimento Aí depois Sim colocar os implantes Então limite Temos sim Em relação Na adolescência Em relação A uma idade Pode ser com Oitenta Noventa anos Desde que as condições De saúde Estejam sob controle Gente Gente a gente vai Para o intervalo Vamos tomar uma água A gente volta Com mais papo E vamos voltar Com Edson e Juan Que estão aí Fazendo um grande sucesso Em toda a cidade E todo o Mato Grosso do Sul Lançando o DVD E daqui a pouquinho A gente vai dar O celular Endereço O site Tudo Vamos lá Vamos tocar Vamos lá Chegou nóis E bora Não era pra você Se apaixonar Era só pra gente Ficar Eu te avisei Meu bem Eu te avisei Você sabia que eu era assim Paixão de uma noite Que logo tem fim Eu te falei Meu bem Eu te falei Não vai ser tão fácil assim Você me ter nas mãos Logo você que É